É o Elite dos Mães Alô amigo doença, chega mais! Tô desenrolando com a gata Da Letys sua localidade reside na caixa Tá me pedindo presente de 1 dia, se prepara que brilhei ele na caixa Puxa o lacinho , vai e se prepara, ai caralho Então puxa o lacinho , vai e se prepara Olha o presente receba minha folha Puxa o lacinho, vai e se prepara Olha o presente receba minha folha Puxo o lacinho, vai se prepara Olha o presente e receba, meu filho Puxo o lacinho, pois my plato Olha o presente e receba, meu filho A caixa, te trouxe uma surpresa Que foi pensada meio fora da caixa Algo inesquecível que tudo чего Recebeu nessa longa jornada Pra ganhada, bebê relaxa Não precisa ficar assustada Parabéns,杯した Puxo o lacinho Vai se prepara e receba, meu irmão Parabéns,杯した Puxo o lacinho Vai se prepara e receba, meu filho Parabéns,杯した Puxo o lacinho Vai se prepara e receba, meu irmão Puxa o lacinho, vai se prepara, olha o presente e receba a minha f... Esse é o GFDC, o alfa do Mandela Puxa o lacinho, vai se prepara, olha o presente e receba a minha f... E aí? E aí?